O que conseguiu? Ah, não sei não. Está quente lá fora. Não me refiro à temperatura, não. Está todo mundo apavorado. Por causa de Paul e Bega? Não. Arnold Stinn. Quem é Arnold Stinn? É o chefe do salão clandestino de Rony. Você sabe o local onde eles mantém todo o controle, dinheiro das apostas e... Bem, ele é um homem de confiança e... Desapareceu ontem à tarde, juntamente com pelo menos 250 mil do dinheiro de Robbie. Big Joe Robbie. Joseph Robbie. Cidadão de Bel Air, buquemérico famoso, nunca foi preso. Dirige salões clandestinos, cada um rendendo os 2 ou 3 milhões por ano. Um dos membros mais novos da família, coisa... É, eu sei sobre isso. Mas nada que ligue a Paul, hein? Não. E eu soube disso nos círculos dele. Eles estão todos calados. Ninguém está falando porque ninguém se importa. É, mas todos se importam com Stinn. Todo mundo. Tem até uma recompensa por ele. Sem fazer perguntas. É, mas cedo ou tarde nesse grande círculo eles vão fazer perguntas. É, sim. Você quer que eu continue farejando ou não? Eu quero, sim. Eu estarei em minha casa no final da tarde. Tá bem. E Spring, continue nisso, sim. E com vontade. Certo. Obrigado. Obrigado, garoto.